Contos de Suspense A Caverna Alienígena Durante praticamente toda a vida de minha mãe, ela presenciou essas aparições extraterrestres que, ela dizia vir do subsolo, sim, é isso mesmo. Segundo a minha mãe, que morava em uma região do Pará, cidade interiorana, desde muito pequena, ela via coisas muito estranhas, sobrevoando a região, onde ela morava. E não só ela, como várias outras, pessoas da região, também presenciaram isso. Esse local da cidade, era uma região onde, não só era comum, ver essas naves estranhas no céu, como alguns moradores, sempre falavam presenciar também, aparições de seres estranhos, que eles denominavam de sobrenaturais, ou extraterrestres. Em um belo dia, minha mãe e minha avó, viram algo completamente, fora da realidade para elas. Elas estavam voltando, da casa de uma amiga de minha avó, quando de repente, elas avistam no céu, algo muito bizarro. Era um objeto cilíndrico que estava, sobrevoando o céu. Só que ali próximo aonde elas estavam, havia uma espécie de elevação, semelhante a um morro. Era um relevo todo coberto por pastos, e bem nessa elevação, tinha a entrada de uma caverna, que inclusive minha mãe contava, que quando mais nova, sempre brincava com seus irmãos e primos, pois era um lugar muito legal e divertido. Minha mãe e vó vendo aquilo, ao invés de ir para casa, pois passava de seis da tarde, já escurecendo, as duas decidiram seguir aquilo por terra. Enquanto o objeto sobrevoava, cerca de alguns metros acima, elas iam por terra para ver até onde iria. E aquilo meio que pousou, vamos dizer assim, na entrada daquela tal caverna, onde minha mãe brincava, quando era mais nova. Elas ficaram completamente apavoradas, quando de longe, viram que daquela nave, saiu uns seres meio que humanoides, mas com uma aparência muito esquisita. Aqueles seres pareciam de costas, um ser humano, mas quando viravam, era totalmente diferente. Elas viram cerca de uns cinco humanoides, saírem daquela nave, e entrarem na caverna. Poucos minutos depois, eles saem lá de dentro, com algumas coisas tipo umas caixas, que elas não conseguiram, identificar o que era. Em um certo momento, passado alguns minutos, que elas estavam ali, desde que eles saíram da caverna. Elas tiveram a impressão, que eles estavam sentindo o cheiro delas, mesmo não estando tão próximas do local. Então, foi nesse momento, que elas decidiram sair correndo, o mais rápido possível, com medo de que, aquelas coisas viessem atrás delas. Minha mãe e vó ficaram tão assustadas, que quando chegaram em casa, estavam passando mal e pálidas, com falta de ar e com medo, daquelas criaturas vire, atrás delas. Minha mãe conta que continuou vendo, várias coisas sobrevoarem o céu, e que isso é muito comum naquela região. Elas ainda chegaram a contar o ocorrido, para alguns moradores, que até chegaram, a fazer uma checagem na caverna. Mas não encontraram nada, que pudesse indicar, que existissem tais coisas por lá, ou mesmo vestígios, de algo semelhante ao relato. O mais intrigante é que houveram, dezenas de acontecimentos estranhos, muitos dos quais, testemunhados, por outros moradores. Mas uma prova realmente concreta, jamais foi apresentada, o que pode indicar, que seriam apenas imaginação, misteria coletiva, ou invenção das pessoas. O certo, é que somente aqueles moradores, que presenciaram os acontecimentos, sabem exatamente o que de fato ocorreu, e o medo que aquilo representava. Depois disso, minha mãe nunca mais, chegou perto, da entrada daquela caverna. Pois ela ficou com muito medo dos tais seres, e na cabeça dela, aqueles alienígenas, escondiam alguma coisa importante para eles, dentro daquele local. O meu muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do The Hair.